E aí galera, beleza? Aqui fala Lugui, sejam bem-vindos a mais um episódio do CSGO de Nubé Global, galera! Seguinte, quem assistiu o último episódio deve ter visto que a gente pode rank, galera. Estamos agora no rank AK-2, um rank antes de AK-Cruzada, que depois de AK-Cruzada é Xerife, que depois de Xerife é Águia, Águia 2, Supremo Global. Então estamos aí já mais ou menos meio caminho do Global. E a última partida foi interessante porque começamos no inferno destruindo e um cara do outro time acabou quitando, eles ficaram com o bot e desistiram. E mesmo desistindo eu acabei upando. Então significa que faltava muito pouco pra gente upar, o que significa que agora falta muito pra gente upar. Então enfim, vamos que vamos e eu tô jogando Cobblestone, eu já nem lembro mais o nome desse mapa direito, caralho, faz muito tempo que eu não jogo essa porra. Mas enfim, e aí pão? Pão? E aí pão? E aí pão? Opa! Você tem mic aí, galerinha? Ah, você mesmo então? É, eu mesmo miserável, acertou miserável. Pô galera, tamo jogando Cobblestone, mapinha aqui. Nossa, parça, já tem nego ali já. Quer ver? Eu tava muito desligado. Porra, toda vez que começa um game eu tô desligado pra caralho, né mano? É foda. Mas a mira tá boa. A mira tá safe. Porra, caralho, é tu, mano? E aí, anão chapado. Volto pro supremo, sucozão. Caralho. Vim carregar vocês hoje aqui, porra. Eu que vou carregar. Que rank cês são? Que rank cês são? Como é o merda do VoIP, mano? Que eu não tô ligado. Olha esses caras aí. Os caras não responderam o rank deles, filha da mãe. O rank cês são? Qual rank cês são? Aqui, nessa conta, sou K2. K2. É, eu tô K2 também. E aí, global? Que cachorro. O cara lá mandou no chat. O Zé Buceta lá é global. Tiozão. Então, já sabem de nós. O outro cara. Foi o Roche A. Puta que pariu. 3x5. Hora de brilhar, time. Boa. Mataram um. Caralho, gado. 3x2 já. Eles vão pro B. Passaram pro B. No meio. Sério que os caras vão dar essa volta toda pra vir no B? Caralho, eu pulei sem querer. Feio o meu. Eles podem vir em queda. E matar um. Que eu dei assistência ainda. O último vai tentar guardar, provavelmente. Ele vai guardar no banheiro, velho. Certeza. Vamos lá no banheiro. Beleza, galera. Vou continuar de scout. Vamos ver se a gente melhora aí a nossa mira. Eu acertei duas balas. Uma bala scout, na real, foi 82. Caralho, mas foi uma bala varada. Na hora que o cara tava indo no meio, se eu não me engano. Falta da scout que eu esqueço que você tem que atirar quando você tá caindo. Senão a bala não vai certo. E eu atirei no último round, uma hora pulando. Tipo, pra cima. Tipo, assim, ó. Mas se for muito na hora que você tá pulando, não vai certinho. Tem que tá, tipo, ou em cima. No topo. Tipo, aqui parado. Ou quando tá caindo. Eu não manjo muito desse mapa, não, galera. Eu não sei muito dos nomes também, das áreas. Então, que se foda. Só vamos jogar e já era. Tem um lugar aqui que chama Loth. Eu não sei se é aqui. Acho que é aqui. Queda, porra, é o lugar mais fácil. Queda todo mundo sabe, né? Tem um aqui. O cara deu um strafe ali. Porra, o cara deu um strafe e vazou, mano. Sério isso? Vem pra mim, caralho. Quero uma kill fácil. Ah, o cara caiu na queda. Sério isso? Não. Tem um cara aqui, velho. Ah! Tinha um P90 caindo ali. Como é que é o nome dessa porra aí? Vamos tentar. Olof. 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 Boa. Tinha dois caras escondidinhos ali, velho. O cara ficou 30 dias ali escondido. Por causa de 50 de grana, eu não posso comprar op com colete. Poda, se compra sem colete. Vai arrumar coisa melhor pra fazer. Gravar vídeo. Editar. O cara tá bravo comigo. Porra, tô gravando vídeo. Caralho. Vamos andar. Tô gravando. Galinha. Morre, galinha. Eu tô jogando esse jogo muito trolando, galera. Tem que jogar um pouquinho mais... Sem trolar. É aqui. É no ar. É no ar. Essa porra, né? É no ar. Virou a C4 já? Aham. Tá tudo. Eita, fodeu. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, aguento. Viu... 4 ali, um pelo P no meio. Matou. Caralho, o maluco destruindo o geral de P90. Ah. Eu fiquei perdido vendo o mapa e não vi o cara no meio. Tava foda demais pra gente. Tava... 3 de 5, velho. Nossa. O que eu quero fazer? Olha a grana. Dropa uma diga aí. Nossa grana está uma bosta. Esse round aí a gente perdeu porque não tinha muito o que fazer. Não devia ter dado a cara no meio. Nice Dragon. É, filha da puta. Roubando minha Dragon Lore. Comeu, queda. Comeu, queda. Na queda. Que bala, hein, moleque. Caralho. Tem aqui no B. Tem na queda. Tão recuando para isso. Ah. Porra, mié em geral, moleque. Menos 48 e menos 75. 5 na B. Tudo miado esses aí. Tudo miado. Atira, meu filho. Vai, atira. Caralho, o maluco fica mirando na tira, mano. Que raiva. Nossa, o outro está com alto. Meu time são... Meio lesado, parece. Ah, não chapado. Porra, o moço está lento. Qual a chance dessa partida ir para o canal? 100%. Qual a chance dessa partida ir para o canal? Que pergunta é essa? O cara acha que eu brinco ao invés de gravar? Mais um eco aí. Vamos concentrar, galera. Esse microfone aqui na minha frente está me irritando. Vou dar um pé aqui na queda. Pula, puxa. Pula, viado. Pula aí. Ae. Caralho, não. Porra, caralho, viado. Tá foda. Deixa quieto. Não dá para subir mais nessa porra? Dá, velho. Você tem que pular. Você tem que pular junto comigo, viado. Ae. Tem que pular e agachar. Não, é que você tem que pular também. Será que tem alguém aqui, mano? Fala que tem, fala que tem, fala que tem, fala que tem. Tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá. Vai, 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 go, agarrar. Vira, ó. Não tem ninguém na B. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Não demora, mano. Vamos lá, já. Ah, caralho, mano. Acabou minha bala. Tudo miado, miado. Mais um miado. Nossa, me acabou minha bala bem na hora que eu estava atrás. Os dois caras, mano. Posta. Isso é hora de acabar a bala, mano. Mara que ele ganhe, velho. Esse cara é global, diz ele. Nossa, linda, moleque. Ai, pegou minha bala de volta. Nossa, eu peguei os caras por trás, meti bala e acabou minha bala. Valeu. Eu dropo uma? Pera aí. Que lindo round, galera. Lindo round. Boa, moleque. Vamos ganhar essa merda. 6 barra 4? Que nojo. Nossa, parça. Tá dando muito mal. 3 quedas, velho. Cai, não? É, B. Fodeu muito pra mim, né? Tem aqui na B. Fodeu muito pra mim, né? Pessoal, meu tio era um bombe, foi um barulho, tem uma porta vei, boa, mas vou nem ver onde tava o resto do povo, fiz minha parte e já era, mas a queda é um lugar foda, parece que passou um cara na queda e tinha ido pra porta, porque o cara do meu time tava ligado e conseguiu matar, então que bom que eu tirei esse round, tem um caraway, corda verde, é o anão chapado, o cara tá mais lerdo que tudo, esse pick aqui foi muito top que eu fiz na outra round P90 aqui na... P90 aqui na A Eu vi um só Beleza, bom, pra A, pra A Com certeza é pra A, fodeu muito Caralho, 2x4 viado Fodeu muito moleque Fodeu muito moleque Fodeu muito moleque Fodeu muito moleque N Acham Fodeu muito moleque Fodeu muito moleque Meu, o time comprou, velho Não consigo pescar alguém aqui Com um bangzinho rápido Ai, porra Mesmo com um bang o cara me matou, mano Filha da puta, tinha dois Tem dois pra B Também a minha jogada foi muito arriscada Olof na B B, 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 Gobi, todo mundo B Todo mundo B O cara tá com uma shotgun Dessa distância, parça Qual é? Não vai acertar nada Esse cara aí também é meio lerdo, hein, mano Falei B, faz três dias O cara ainda tá forte Nossa O maluco passou até a faca Que loucura Pô, vamos fazer um rush aí, meio Vou dropar uma P150 pra alguém Comprei Mais uma aí no chão Chamei, chamei o geral Tomara que essa cauda é bom Tomara que ele tire pelo menos uma arma Para B, para B B, B, geral B, geral B Vou na frente igual um louco Mais um queda Boa time, boa pra ganhar Tem queda, tem queda Boa, boa Caralho, sério Essa bala não pegou Que round de eco, hein Que puta round de eco do caralho, mano Mesmo que a gente perca Foi um puta de um round Cuidado aí, hein Aonde? Tá aqui na queda Tava escondido Caralho, agora tá tudo nas minhas mãos Tô com sete balas nessa porra Vou ter que chutar Que o cara vai vim daqui Grenada, ousa Bomba foi plantada Nossa, que filha da puta Nossa, 4k, mano Ou foi 3k? Nossa, eu tava num lugar que eu não deixava O cara tava naquela parada Nossa, esse cara tá me tirando Bom, foi um puta de um round Que nem se tava eco Bom, eu fui no silênciozinho O cara deu muita sorte De tá mirando Exatamente onde eu tava Caralho Se eu tivesse ido por trás Bom, mas tudo bem A Spartan não dá pra ganhar todos também 5x5 O cara tá começando aí pondo, mano Não avança O cara já tá morrendo, mano Caralho Que isso, cara Chega correndo as vangares já Mais escondido O cara é recuado na próxima Não dá não Quanto vou, cara Caralho, decide onde você vai, meu filho Nossa Tem outro Porra Por que eu erro uma bala dessa Eu bom já Nossa, esse mate também Nego tá que tá, hein, mano Porra O cara não para, velho Ele me deu 55 de dano Numa HE, hein Perdeu 4 seguidos Oh, para de rushar aí, mano Para de morrer à toa Não é foder o game Tava rushado, não Tava lá na frente Não, mas fica no bomba Fica no bomba Tem um aqui na área No meio Tem um love Tem um cara ali, mano Que merda Tá me perseguindo Vai ser B Vai ser B, time Pode B Pode B, geral 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 B Geral B Aqui mesmo Cadê o outro? Porra Caralho Fala onde tá Porra Nego não me fala Onde o cara tá Fica Caralho Tá bom Era de eco Toda hora a gente tá no eco também Puta que pariu Puta que pariu, mano Cinco derrotas Vamos ganhar essa, velho Vamos foder Fica recuado, mano Fica recuado, velho Esse mapa é fácil Só dá o back rápido Só dá o back rápido Não morrer Ah, sério que eu errei Essa bala? O cara também foi muito Filha da puta Ao invés de dar um strafezinho Ele deu um strafezão Da porra Nossa, juro que eu errei também Tem um love Tem nego aqui já Smoke, filha da puta, mano Boa, vamos ganhar esse round É pra A, é pra A Espero eu que seja pra A Os caras jogam muito devagar, mano Meio, meio, mano Meio, meio Os caras virem aqui agora Fedeu, mano Tô sozinho o bagulho Tinha um meio Peguei Ai, tá safe Sorte que eu tava mirando nesse AWP aqui C4 queda C4 queda Boa 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 Bé no round Galera, ganhamos Vamos lá, vamos lá Vamos virar essa porra 8x7 É possível Eu gosto mais desse mapa Jogando no TR Acho que é um pouquinho mais fácil Mas na real que é bem Pó a pau Tem aqui, tem aqui, tem aqui Tem aqui na B Ai, mano Menos 85 Olof, caiu o bomb Tá indo queda já Porra, foi na perna do cara Minha bala, mano Tem B Tem B Bom, já Vamos lá Olof Alp no Olof Olof no Alp Alp no Alp Beleza Beleza, é nosso É nosso time Vamos lá Todo mundo tem defuse Defuse é direto Defuse é direto Ah, meu Deus do céu O round tava 4x2 Como meu time perde um round desse São os dois caras ali No mesmo lugar Pô, como vocês perdem um round 4x2 Os caras do meu time estão me tirando Meu Deus, mano 4x2 Só pegar e defusar Todo mundo tinha kit Ah, velho Não é possível uma coisa dessa O cara tá way na base Que merda de time é esse, velho Puta que pariu, hein Aqui em meio, mano F***, f*** F*** Já era, já entraram Já bomb A gente doeu Passou uma Passou uma Passou uma Passou uma Passou uma Tem pro meio Ah, mano Olha onde o cara me surge Que porra Meu time não segura Um round nessa porra Dessa A Tem um menos 70 Tem kit Meu time não comunica Isso que é o problema, mano Esse cara tava menos 70 O cara não acertou Uma bala nele Pô, vamos comunicar mais, mano Nego entra Ai, velho Vocês deixam entrar Ai, meu Deus do céu Puta merda 6x9 Meu time Só pode Tá de sacanagem Esses dois, cara Aqui tão chapados Dois Dois lesados, mano Caralho, velho É o Highlander E o Anão Pelo nome dos caras Dá pra ver que São idiotas Tem um candoleio Passado Pega daí Ah, tem dois aqui, mano Entra a bomba Dois madeira Dois madeira Madeira e porta Forte Forte Caralho De longe é foda Caralho Tá sem bala essa porra Tô sem bala, moleque Peguei a arma do cara Sem bala, mano Ah, mano Qual foi, velho Como que a arma do cara Me vem sem bala, mano Meu time não faz nada Meu time não faz nada, mano Puta que pariu, hein, velho Que time mais inútil, mano O cara matou cinco, mano Boa Ah, aí você quer me fuder também Miado Boa Vamo lá, vamo lá Vamo ganhar, vamo ganhar Boa Nossa, tem um quarto Porta de carro Ah, meu Deus do céu Tamo sem a porra da C4 Deve estar bom já Fiquei na menina Quero da miada 10 de vida Os dois, mano Pega a C4 Onde é nosso Porta Porta, porta Pita, mano Boa Aqui não brinca Porra Tem que saber Deixar o cara Louco É jogo psicológico, né Tem que deixar o cara louco Caralho, foi um 4K Ou foi um 3K Não dá não Eu dei dois assist Vamo ganhar, vamo ganhar Vamo virar essa porra Nossa, eu não quero nada Perdendo esse mapa Não quero perder esse mapa, velho Por nada na minha vida Eu adoro esse mapa Boa, boa Vamo entrar fundo Vamo entrar fundo, galera Vamo lá, vamo lá Vamo lá O que esse cara que tinha? Boa, linda Vamo ganhar essa porra, vai Jogo é nosso Caminhão, caminhão Boa, linda Jogo é nosso Jogo é nosso Boa, linda Tá suave Alguém quer essa P90? Vou pegar Não, vou comprar uma Alp 10x8 Nossa economia tá boa Tamo com armas legais Tem um cara de ump Marca aí, marca aí Pega eles no rush Vamo ganhar essa porra Pega aí Pega aí Pega aí Devagar Cuidado, rush smoke não Rush smoke não Tem um cara escondidinho ali É, tô ligado Tá pra esquerda, será? Voltou, voltou Ele deve ter voltado Deixa esse smoke acabar Só que eu não sei nada de smoke desse mapa Cuidado costas, hein Boa, linda C4 Caralho Que bala foi essa? C4 tá onde? Traz o C4 Traz o C4 Traz o C4 Traz o C4 Meu Deus do céu Aonde? Eu vou pegar Vou pegar, tem 2 lá Calma, eu tô dando a volta 2 mais costas Boa Boa Vamo lá, vamo ganhar Caralho, essa bala bangada foi boa Mano, que deu P90, mano Oh, joga safe, hein, galera Vamo devagarzinho Cuidado com as costas Ganha esse jogo na sabedoria 30 minutos de partida já Marcando, hein Sem ruxar Já smoke não vai Só ficar safe Os caras não vão ruxar Boa, boa Boa, linda Vamo entrar B Vamo entrar B Tem um... A UB, A UB Vai A, vai A Vai A, vai A Eu tinha pegado no meio Tava fácil tentar A aqui Boa, vai Só tem um A Nice, linda Jogando certinho, tipo. Cuidado fundo, hein? Pode ter fundo ainda. Tá na frente, galera. Tô de alto. Não consegui na frente não. Vou colocar a porta. Colocar a bomba! 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 Plantar! Deixa aqui, pondo pra dentro. Ct não. Porta. Colocar a bomba! Colocar! 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 Será que eles vão vir pro fight? Boa! 10 a 10, hein? Vamos ganhar essa merda, time. Vamos lá! Beleza. Luguinha, sua mira não tem no seu canal lá na descrição, não. Eu não queria open, mano. Puta, mano. Pior que não tem, velho. Eu mudei faz uns dias aí, não botei. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Cronade, sai! Cronade, sai! Eu vou colocar a bomba. Tá clear, queda. Dá pra gente cair queda. Vem queda, time. Acosta, 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 acosta. Tem costa, hein. Tá, 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 tá. Entra B, time, entra B. Vai B, vai B. Gobi, Gobi, Gobi. Tô B, tô B, velho. Planta aí, então. O cara já entrou no... Tem uma costa de alto aqui, velho. Aonde? Ninguém vai vim pela porta, relaxa. Tem um dentro aí, mano. Cadê o último? Tá pra quem agora? Tá pra quem agora? Estou plantando a bomba. A bomba foi plantada. Estou plantada. Estou plantada, estou plantada. Boa, calma. Comunicação é tudo. Comunicação é tudo, caralho. Vamo lá, eles tão chegando perto. Vamo ganhar essa porra, hein. A saúde foi apertada. Tentei pegar os caras por trás e não deu certo. Mas ninguém sabia onde eu tava, então... Deu bom. Cuidado, Rush, hein. Pode ser eco deles. Era eco ou não? Ah, então eles tão full. Devagar. Tem um ali no meio. Tem um na direita ali, na escada. Embaixo da escada. Beleza. Ali onde eu atirei, tá? Matou? Caralho, viado. Nossa, mano. Menos 70. Aonde? Aonde? Nossa. Tá ali, mano. No fundo aí, tem no fundo. Caralho, um X3. Um é 22 de fundo. Tenta menos malzinho. Tenta ganhar, hein. Vamo ver. Tinha um B só. Um queda, mano. Com algo. Deve estar saído. Não, não. Ah, esse cara aí joga bem. Pô, eu fui mirado no cara, man... Não dropei, eu não. Esse cara joga bem, mas... F*** que é? Um 3X1, tá f***. Vamo lá, vamo ganhar galera, desespera não Eu dropo uma K Eu dropo uma Bora, bora ganhar, bora ganhar, desespera não Vamo pra B Cuidado com esse meio ai Pô, eu vi o cara passando ali mano No outro round Não da pra varar aquela bosta ali O Molotov não ia chegar se pá Ah, sério mano, ninguém tava ali do meu time Ah mano, que merda velho Me pego pro... Trai Que line, ganhei esse hot Cuidado pode ter fosta Caralho, o maluco, o ruxa nasceu Nossa Esse boçal que fica nas costas Fudeu o time inteiro mano Puta, vamo tá sem grana no próximo round Fudeu Bahia Não das costas, matando geral mano Costas tem um off né Ah, fudeu Nossa, esse moleque deu um 4k mano Não, ruxa queda não Ruxa, ruxa fundo Ruxa, ruxa fundo Ruxa fundo Ruxa fundo Ruxa fundo De pistola só Manda uma pistola ai Barry Valeu Vem fundo, vem fundo geral ai Vem fundo, vem fundo geral ai Valeu Vem fundo, vem fundo geral ai Vem fundo geral ai Nossa, eu não comprei nada Só comprei a porra da smoke da bang É o AWP Vem matar ele Bangar uma lá A gente vai Bora Toma smoke mano Ah Porra mano, o cara miradinho Pelo menos deu certo Mataram o AWP Tem que ruxar todo mundo de uma vez Pra dar certo essas coisas Vamo lá time, de vantagem Tô ganhando Vamo lá time, 4x2 Tá fácil Tira a cara geral Só planta Linda, linda Mais um 3x1 Planta e tira a cara Planta e tira a cara Cuidado lá em cima Tá na... Forte, tá no forte Tá no forte Tá no forte Vamo que é seu Tá no forte Passou pra frente Forte Boa Boa caralho Eles ganharam eco Blinda cal Eu quero, eu quero, eu quero Valeu Valeu Vamo lá galera Vamo lá 12x12 Essa partida tá insana Cuidado com o Olof Que é o AWP Cuidado com o Fumi Também é AWP Vamo pela queda ali Vamo mais de boa Eles tão sem ganha Não vai tá eco agora Cuidado com o Corses Cuidado com o Rush Cuidado com essas porra aí Sempre tem um cara ali no Corses aí É sim Nossa Fundo Fundo Caralho Ruxou? Ele ruxou? Ruxou, ruxou Vai B Corre B Corre B Corre B Corre B Vai gerar o B Deixa o cara do fundo Pega ele por trás aí Highlander Isso, fica aí mesmo Entra B esses dois Entra B, entra B É um B O outro vai pelas costas e o Highlander pega Boa, boa Pega AWP 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 Linda moleque Linda Caralho galera Esse jogo a gente tá jogando na raça mano Eu Valeu Primeiro personagem é o Vido que não pegou a Deloitte Vou tentar ruxar no Loft e tentar pegar aquele AWP Cai queda, vamo fazer uma rapidinha aqui Pega, pega Pega Já vai entrando queda igual um louco Vai bangando tudo Vai entrando, vai comendo, vai fudendo É nois Nem conheço aquela AWP Gol, 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 cai queda, cai queda Pega Pega o que? Pega nada, não viu? Boa, linda galera, linda Só plantar Pega Cuidado costa Cuidado queda Cuidado tudo O jogo é nosso 14 a 12 Era eco deles? Nossa Como que esse cara não... Tem um Olof Ultimo Olof Porra Não matei esse cara Dei nem dano nele Tira a cara galera Tira a cara Tem gente sem vida Ganha no tempo Caralho, como que eu não matei aquele maluco? Só tira a cara Ganha pelo tempo Ganha pelo tempo Deu escondidinho É isso Cuidado Esquerda de vocês aí Boa Pega a AWP lá se der Pega a CAI pra ver AWP, AWP, AWP Valeu, valeu De boa Quem tem 12 de CAI Dá um drop pra mim Uma AWP Eu... Valeu Beleza galera 14 a 12 Meu Deus Tô mudando sangue Tô fazendo tática Comunicando Todo mundo conversando com o time Tá sendo animal Vai Ai Toda vez que o cara passe Boa 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 Cuidado Recorre Recorre Cuidado Cuidado rush Por trás Por trás Puta meu banco tava errado Que merda Boa, lindo Nossa Boa, boa, GG Yes, caralho, maluco, matou 31 Matou muito agora esse cara Que partida Não podemos vacilar ainda Porque dá pra empatar, mas Que partida foda, galera Essa partida foi foda Comecei falando mal do time Porque os caras estavam desligadaço Começaram a dar uma ligada Começaram a jogar como time, mesmo que não mataram muito Os últimos ali Começaram a jogar bem E agora sim Dá sim Aquele cara, se ele ruxar de novo Porque ele tá fudido Ou não, né Paguei por cima Bom, meu Um pedra, um bom Dois aqui Dois orloff Dois orloff Nossa, do nada Sujou dois caras ali Tira a cara e ganha Tira a cara e ganha, galera Eles tão no eco Tá de boa Só que tem um de alp Pô, fiz 30 kills Se ganhar agora Tá GG O pena matou um a mais Que eu Desgraçado Se eu tivesse matado Esses caras de agora Eu passava ele Em pontos Acho que eu ia empatado Em pontos Vamos ver se os caras Vão ganhar primeiro, né Porque ainda não tá ganhando Bombe Parte das Deitou demais Deitou, galera Deitou Valeu Não faço ideia Matou Mike Eu, né Lazareto Boa, moleque Então é isso, galera Gente, espero que vocês tenham gostado Deixa um like Tamo junto Falou